Xuxa, 10 anos de sucesso Gente, olha, em nome, bem, eu vou falar em nome da equipe E do meu coração também Realmente, eu estou muito impulsionando E olha, eu desejo para a Xuxa, desejo para você Nesses 10 anos que foi um presente de Deus para mim poder trabalhar com você Toda a felicidade do mundo Toda a energia positiva que o universo possa te oferecer E todo o carinho da tua equipe E a gente trabalha com muito amor para você, com certeza Nós te amamos O que eu queria falar, que eu não falei ali, que eu sinto Eu sinto na hora de ir embora as pessoas que ficam desmontando o cenário As pessoas que ficam montando, as pessoas que fazem câmera Tudo, todo mundo, gente É um saber, carinho Não é fazer o trabalho só por fazer, entendeu? Isso é muito legal Sempre recebo um carinho, um olhar, sabe? Das pessoas, é muito bonito Eu não sei se vocês... Eu não sei se vocês fazem isso com todo mundo Se quiser eu vou ficar muito chateada, entendeu? Mas ser só para mim, eu agradeço demais, viu? Obrigada Minha equipe, galera Essa que vocês viram também nesse clipe É a minha equipe Vocês viram só? Tinha até mais pessoas que não deram para montar todo mundo, né? Agora os câmeras que estão aí Que sempre... Vocês nunca vêm Porque eu tenho que estar olhando para eles E eles estão olhando Então, entendeu? É um esquema assim... É um esquema muito bonito, sabe? Isso é a minha equipe Eu sempre digo para as pessoas que não tem jeito Todo mundo fica falando só de mim Mas, ó Se eu não tivesse alguém... Cadê o Willis? Se eu não tivesse... Olha o Willis que ele está fazendo logo atrás de mim mesmo Se eu não tivesse alguém para me vestir E vocês falarem Puxa, hoje ela está bem Não é? Não ia dar certo É ele que me veste, não é mesmo? Cadê o Roberto? Se ela não tivesse legal O Roberto é que faz a maquiagem O cabelo assim vai indo Sabe? A luz Os câmeras O cenário Se não tivesse as pessoas montando o cenário legal Numa força Vocês vão dizer Que que adianta, entendeu? Que que adianta aquilo tudo Se não tem o cenário Se não tem... Não é não? Não é não, João? Não é não? O cenário e tudo... É muito legal Tudo é o pessoal da maquinária Segurança, câmeras, tudo Minha equipe Dez anos de chuchete Valeu, galera Vamos cantar E vamos chutar A palma da barra Valeu Nesses dez anos Muitos grupos novos Com muito talento Passaram aqui pelo nosso programa, né? Muita Muita gente Mas muita gente boa mesmo Aliás, o Yukendense, né? Primeira vez que eles se apresentaram aqui E muitas outras pessoas se apresentando Com um baita talento Eu vou chamar um grupo novo Talentoso Que já recebeu muitos aplausos aqui no Xuxa Parque Eles vão estar representando A garra de todas as pessoas que se apresentaram Também naquele concurso, né? De dança de rua Eles vão estar representando todas as pessoas Que insistem pra caramba Em ter se apresentado aqui no nosso programa Mas é difícil O trabalho que eles fazem É um trabalho tão bonito Trabalha com tanta garra Que tem um porquê De estarem hoje aqui com a gente Pra comemorar os nossos dez anos Então vamos receber O grupo Dança de Rua do Brasil Aqui no nosso programa Dez anos O grupo Dança de Rua do Brasil O grupo Dança de Rua do Brasil O grupo Dança de Rua do Brasil Só times So join in and next begin a new trend For races to comprehend as I ascend Give the knowledge to the Mexican as I'm living in Embrace your brain, sleep in slow Till you know we gotta strike the blow So all the gold feel over the head Make the numbers do the truth So join in and next begin a new trend So join in and next begin a new trend